Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é quinta-feira, 21 de março, joga a nossa seleção e como tal temos um churrilho de notícias sem sentido sobre o nosso Benfica. Vamos ver nossas manchetes? Vamos! Pois é pessoal, é quinta-feira, a nossa seleção volta a entrar em campo e o nosso Benfica não tem assim grandes manchetes e as que têm, na minha opinião, não fazem grande sentido, mas já iremos lá. Ainda antes, se continuarmos com as nossas notícias, convém relembrar que hoje quinta-feira teremos então em direto a nossa tertúlia de análise desportiva semanal Bolo Centro. Esta noite será às 10 da noite, uma vez que a nossa seleção joga às 19h45. E como tal, assim que acaba a nossa seleção, já sabes, prepara as pipocas no sofá, prepara a tua bebida de eleição e vem assim Benficar connosco. Durante cerca de duas horinhas teremos assim a fazer o rescaldo das partidas com o Ranjas e ainda com o Casa Pia e também do grande tema do momento, o que é que se passa com o nosso Benfica, a novela Cocosu e tudo aquilo que está a afetar o nosso clube. Por isso, já sabes, aparece a partir das 10 da noite, em direto hoje, Bola ao Centro. E agora, sem mais, vamos então ver as nossas notícias e começamos, como sempre, com o nosso jornal amigo do Norte, o jogo. Exame monstro à defesa. A seleção terá guiócaras e companhia como teste na preparação do Euro. Roberto Martínez diz, suecos fortes no 1 para 1 e quem jogar irá fazer tudo para anular guiócaras. Entretanto, com um traumatismo, Diogo Costa falha o jogo e Samuel Soares passa dos sub-21 e estreia-se na equipa A. Cancela-se sem problemas cardíacos, volta amanhã. Hoje, no Portugal Suécia, às 19h45. Ora, aqui está um bom exame, quer para guiócaras, quer também para a nossa seleção nacional, que é isso que a gente nos interessa, ver como é que a nossa seleção se vai bater com um avançado de elite. Sim, porque ao fim e ao cabo temos de chamar aqui ao guiócaras um avançado de elite, uma vez que é, segundo a prensa desportiva nacional, o avançado que é assim mais diferencial nas ligas europeias. Ele leva mais golos e mais assistências. Há até quem já o põe ao mesmo nível de Mbappé, mas enfim. Agora, falando de sério, a nossa seleção enfrenta-se assim à seleção da Suécia e, na minha opinião, este é um bom teste cara ao Euro. Não é uma das grandes seleções europeias, mas é sim uma seleção bastante combativa e bastante forte do ponto de vista do conjunto. E é isso que nós, Portugal, temos de nos preocupar, bater-nos com uma seleção que joga bem em conjunto e não que tem individualidades. Pois ao fim e ao cabo, já sabemos que no europeu, os jogos não são nada fáceis. E quanto mais testes a sério tivermos até lá, bem melhor será para a nossa seleção. Agora, aqui o destaque para o Futebol Clube do Porto, reiterada confiança na continuidade de Sérgio. Pinto da Costa reafirma a crença em que, se for eleito, o atual treinador se manterá ao leme dos Dragões. Conceição põe quinteto nos pícaros com máximos de golos e assistências. Entretanto, Vilas Boas diz, pense que não está em condições, referindo-se ao presidente que lidera por mais quatro anos. Se tiver de morrer no mandato, não há problema, atira Pinto da Costa. Acrescentando que o mais fácil seria sair agora em grande. É pá, aqui está, isto realmente, esta novela cada dia fica melhor. Isto realmente do sair em grande, não sei o que a Pinto da Costa se está a referir, pois o Futebol Clube do Porto nos últimos anos não se pode dizer que tenha estado assim em grande. Relevamos que não vem assim da maior série vitoriosa da sua história. Mas enfim, se ela acha que está em grande, assim que é Pintinho, continua. Devemente a André Vilas Boas, resta de pouco mais, continuar a atacar a estrutura atual e esperar assim pelo dia das eleições que possa fazer um brilharete. Ainda aqui no Sporting, Inácio Iquaresma de topo. Lionel Pontes avalia a evolução da dupla que lançou nos sub-23. E ainda, selecionador, elogia o Jumande, dizendo que o mesmo é um líder. No Braga, Moutinho, Elixir da Aventude no 4-4-2. No Guimarães, Bruno Varela de regresso. E no Famalicão, Evangelista apresentado. Novo técnico disse ainda ser irrecusável a proposta que recebeu. E agora sim, vamos então ver o destaque do nosso Benfica. Bayern, PSG e Liverpool na pista de neves. Há mais tubarões atentos, além do Chelsea e United. É o titular mais mal pago e ainda não renovou. E o Real Madrid, e o Barcelona, e o Newcastle, e na Arábia Saudita, e na China, e o Galaxy, e o Miami, é, toda a gente quer o Neves. Cada dia vamos inventar uma noiva nova ao João Neves. Sim, porque é disto que se trata. Primeiro era só o United e já estava feito. Depois, afinal, também era o Chelsea que estava interessado. Depois também se falou, eventualmente, o Liverpool. Agora já é o Bayern, amanhã vai ser o Real Madrid, também é o Barcelona. Toda a gente quer o Neves. É fantástico. Isto realmente, só para vender jornais, já se inventou o nome. Eu também vou começar a fazer um jornal, começar a vender Neves interessado ali. Ah, sinceramente. Vamos deixar de pervoíças, deixem o jogador acabar a época, deixem o jogador concentrar-se, e depois logo vamos falar no defesa. Mas eu continuo a manter a minha ideia. João Neves, por ano, só vai representar o único que é o suporte Lisboa e Benfica. E agora vamos então ver as capas dos jornais da capital. E começamos, como sempre, com o jornal O Record. Meia volta ao mundo. Otamendi e Di Maria viajam 20 mil quilómetros e regressam em cima do jogo com os Chaves. O castigo de António Silva impede o capitão de descansar e só devem treinar na véspera da partida. Entretanto, Rafa, utilizado como nunca, esteve a mais de 90% dos minutos da equipa. Ora, ainda ontem tive a oportunidade de conversar com um amigo meu, um famoso youtuber também do Benfica, e estivemos a falar sobre isto mesmo, sobre o não descanso das grandes estrelas do Benfica, uma vez que agora, com a representação das suas seleções, vão acabar por fazer muitos quilómetros, especialmente Otamendi, uma vez que António Silva se encontra castigado. Na minha opinião, podemos perfeitamente alinhar uma defesa alternativa contra os Chaves, e seria então com o Carreras, Morato, Tomás Araújo e ainda com o Arsenal da defesa direito, uma vez que Bah não se encontra nas melhores condições físicas. Por isso, eu acho que podemos dar descanso assim a Otamendi, dar descanso a Bah, e uma vez que Arce já não vai jogar pela sua seleção, Tomás Araújo irá jogar no sub-21, Morato não joga em carreiras tampouco, aliás, foi convocado para a sub-21 ou 23 espanhola, mas acho que podem jogar perfeitamente titulares contra os Chaves. Por isso, acho que assim podemos poupar Otamendi, porque vem um ciclo muito complicado, relativamente a Di Maria, ainda mais fácil, pois as soluções de recurso na meia ponta do ataque são mais que evidentes. Ora, e temos aqui também a triste notícia do desaparecimento de António Pacheco, o antigo avançado do Benfica, da Seleção Nacional e de outros clubes nacionais, acabou por falecer no dia de ontem, e foi assim veiculado nas redes sociais pela própria filha. É com grande pesar que vejo assim partida de um grande benfiquista, e desde este humilde canal desejamos assim as maiores condolências à família e amigos de António Pacheco. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, André Vilas Boas diz, estão a aproveitar-se da debilidade do presidente, e Pinto da Costa diz, ainda falo, sem precisar de que me digam o que vou dizer. Ah, eu já nem sei o que digo, isto é muito, muito engraçado. Há muito tempo que não vimos umas eleições assim no Futebol Clube do Porto. Aliás, eu não me lembro de nenhumas tão animadas e só têm 40 anos de vida, mas realmente isto está a ser muito, muito animado para quem é fã de outros clubes. Ainda aqui no Sporting Israel Amarrado, Sato tem 60% do passe e pode comprar mais 30%. Fatahou rende 8 milhões, o ganês vai ficar no Leicester. Ainda aqui o destaque para Portugal, dia de estrelas. Selecionador avalia caras novas. No Portugal Suécia, hoje às 19h45, Martínez prepara teia para Guiócares. Foi das melhores contratações europeias. Um traumatismo deixa assim de ocosta de fora e João Cancelo, sem problema cardíaco, lateral, apanha um susto. Sinceramente, não sei exatamente o que é que aconteceu com o Cancelo, pois ontem não estive muito atento às notícias. Mas o que interessa é que o jogador está recuperado e pronto a dar o seu contributo à seleção nacional. E isso é o que interessa. Eu tenho um momento aqui a Guiócares, já o disse anteriormente, às vezes é um bom teste de fogo, quer para o avançado, quer para a nossa seleção. E nós portugueses temos é que estar preocupado com a mesma. Vamos a ver agora o que é que diz então o Jornal da Bola e o mesmo diz-nos que... Eduardo com mãos no futuro. Quaresma vai renovar por três anos no final da época. Central faz parte dos planos do Sporting e terá a clausa de 60 milhões. Ora, aqui está. Mais um novo. Este é o novo Inácio. Este ano vão vender o Gonçalo Inácio e pronto vão vender-nos que o Quaresma é o melhor central da Europa, ao lado do Dilmando. Ou seja, terão a melhor dupla de centrais de todo o panorama europeu. Ora, aqui também o Jornal da Bola a destacar o falecimento de António Pacheco e volto a referir aquilo que tinha dito a semana passada. Durante anos e anos, enquanto este jogador foi jogador ativo de futebol, fez-se manchetes e ganhou-se imenso dinheiro à pala das notícias de António Pacheco e de outros tantos jogadores. Mas nesta altura é este dos pequenos destaques que vemos assim nas capas dos jornais desportivos. Um pequeno quadradinho com a data de nascimento e a data do seu falecimento. Acho que é muito, muito triste o destaque que se dá a estas lendas do futebol. Com o fim a cabo, António Pacheco foi uma lenda do nosso futebol dos anos 90 e é este o triste destaque que se dá no dia do adeus. Um pequeno quadradinho, uma fotografia e duas datas. Sinceramente, acho que era preciso ter um pouco mais de tacto por parte da nossa prensa desportiva. Mas enfim, se calhar sou só eu a ser saudosista. Ainda aqui na seleção nacional é um jogo de europeu. O Portugal-Suécia desde 1945 Roberto Martínez está preocupado. Guiocres que já marcou a Portugal também está no centro das atenções esta noite em Guimarães. E ainda aqui no futebol com o do Porto, Galeno já escolheu o Brasil. Campanha eleitoral sobe de tono à medida que se aproxima o decisivo 27 de Abril. Atenção, ainda falta mais de um mês para as eleições. Eu realmente nem sabia exatamente quando era a data. Agora imaginem, se isto já está quente por esta altura, imaginem quando faltar uma ou duas semanas. Enfim, vamos agora ver o destaque que tanto nos interessa, que é assim o do nosso curioso. Celtic quer ficar com Paulo Bernardo. Filho do Leão Domingos Castro assina contrato profissional. Ora, aqui está duas notícias que nem aquecem nem arrefecem. Aparentemente o Celtic está contente com o desempenho de Paulo Bernardo e Oxalá o mesmo continue por lá. E ainda aqui que Domingos Castro, o seu filho, irá assinar contrato profissional com o Benfica. Se for um atleta de qualidade, bem-vindo seja. É assim que está feita então a revista da prensa desportiva nacional. Não há assim grande destaque, a não ser as milhentas noivas que temos agora para o João Neves, esta semana com mais duas ou três. E ainda dos quilómetros e quilómetros que vão fazer de Maria e Otamendi, que na minha opinião acho que não é um problema. Acho que o Roger Schmidt tem identificado no plantel várias opções para as suas posições. É assim, ainda antes de pedir, quero voltar a relembrar que esta noite, a partir das 10 da noite, estaremos lá no Bolo Centro. Por isso, vem Benficar connosco e ver o momento atual do nosso clube. É assim que está feito então o vídeo. Espero que tenham gostado. Se for ao caso, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, saia-te no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até mais logo. Viva o Benfica! Fiquem bem e até mais logo.